Para games e acessórios, contate Japereira Retro Games. Link na descrição. Salve, salve, rapaziada. Beleza? Eu sou o Hulk e bora tacar fogo em tudo, hein, mano? Hoje a caçada vai ser na Feira do Rolo e vamos ver se vai dar bom, hein? Deixa o like pra fortalecer e bora que bora. Chama que chama, cola que cola. Ave Maria da piseira. Rapaziada, olha essa pochete aqui, meu parceiro. Você não dá nada por fora, né? Quando você abre é só o jogo de play 1, mano. Street Fighter 02. É, dá nada por fora, por dentro piorou, né? Tá mais ruim. Só os dois da frente. A capa, né? Street Fighter 02 e Street Fighter 03. Se o Fabio meteu um louco. Falei assim, olha essa pochetona de play 1 top. Por fora você não dá nada. Aí eu falei, por dentro era top. Por dentro você menos ainda. Por fora você não dá nada. Por dentro menos ainda. Por dentro ainda dá, cara. Por dentro você ainda tem as carreiras legais. Tem um negócio bom aqui, pô. Legends of Dragon. Completo, né? Pena que é tudo já, pô. Final Fantasy, rapaziada. Final Fantasy 7. Final Fantasy 8, a coleção. Final Fantasy 7 também. Internet não. Que bom é esse? Ih, ó. Confusão danada, hein, rapaziada. Não tem nem nada. Dragon Quest. Tem dois jogos do Crash aqui. Eu sei que esse aqui é o Crash 2. Esse aqui eu não sei qual que é, não. Um e o 10. Esse aqui é um? Crash 1 e o Crash 2. Crash 1 e o Crash 2. Criaturismo, Ridge Racing, Ridge Racing, Ridge Race 4. Tem mais um atrás, né? Ridge Racing Revolution. Max, Circuit da NASA. Caraca, é muito cinto de jogo, hein, mano. Arc the Ledge, On Piece, Dragon Ball Z. Tudo original, galera. Só que é tudo japonês, mas tudo original. Tomb Raider 3. Tomb Raider 3. Esse aqui eu não sei o que que é. E esse aqui eu também não sei o que que é. Battle Arena. Battle Arena. Battle Arena 2. Battle Arena 2. Battle Arena 3. O inglês tá como, meu parceiro? Diferenciado. O inglês da NASA. Hunter vs Hunter do anime é bom. Tem que ver se o jogo é bom também. Coisa linda, hein. Coisa. Tales of Fantasy. Renewations. Da hora, hein, mano. É bonito esses CDs, né, mano? É, mano. As capas dele, né? Chama atenção, né, cara? 23, 26. Tá bom. A banca quase foi. Ah, não. Tá tirando já, né? Essa feira tá acabando mais cedo agora. Ó, Clock Tower. Clock Tower legal, hein. Clock Tower 2. Top, hein, mano. Por dentro você não dá nada. Por fora... Esses caras é problema, né, velho? Rapaziada, vamos ver se nós achamos alguma coisa. Tem água aqui, bebê? Aqui, droxa. Ô, delícia. Aqui, fofinho. Aqui, gatinho. Cadê? Cadê? Ai, que delícia. Aguinha, rapaziada. Vai dar... É tudo? É uma água, Rinnick. Quer? Tem um refrigerante? 6, 12. Eita, eita. 12. Vamos lá, vamos lá. 16, 18. Mas pra homem bonito assim, pra homem bonito. Homem bonito assim, redondinho. É. É pai filho, né? É só ele que é... Só ele. Ele é o mais bonito. É o capitão caverna, hein, caberinha. É só ele que é bonito. Aí, gente... Capitão caverna. Pera boa, que idiota. Eu não vou tratar nada. Aí, gente, sou eu, Xuxa. Juntamente com o pessoal da feira do gato. Pra tirar dois reais, não dá. Essa porra aqui é 50, cara. Eu sei, pra mim. Os caras querem comprar uma água de dois real com 50. Não, eu já tô saindo. Vocês só me pagaram, hein? Não tenho, gato. 50 conto. Não tenho. Aí, ó, o cliente quer. Me dá esses 50, me dá. Aê, gente, ó. Me ajuda aí, Xuxa. Vazou, vazou. Vazou, vazou. Palme bonita assim, Xuxa. Caralho, eu que ia tirar. Jogador caro. Jogador caro. Jogador caro assim, será que sai quanto, aí, rapaziada? Vamos ver quantos que ele vai fazer a aguinha aí, pra homem bonito. Sai 33 mil dólares. Será? A aguinha gelada, hein? Sem gás ainda, ó. Coisa linda, coisa bela. Mas quem tem pelo tá aqui, hein? Não, teu coxa. Tony Ramos magro. Capitão caverna. Tony Ramos magro. Aê, filmou o rapaz aqui. Aê, o Xuxa quando caga, a bosta... O produto com procedência duvidosa. Aê, o produto com procedência duvidosa. Aê, o produto com procedência duvidosa. Aê, o produto com procedência duvidosa. Ele quer saber se você vai fazer mais barato pra ele, que ele é bonito. É. Não entendi, gostosinho. É, desconto, desconto. Aê, pessoal. Não sei nem o que que eu vou falar, mas não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Aê, todo o Xuxa quando vai no banheiro, ele caga, a bosta tá fazendo rapel. Aê, gente, água de privada. Água de privada. Que beleza, caralho. Tá caro. Água de privada que eu mesmo fabrico. Ó, água de privada. Tá vencida. Tá vencida. Que mais, trouxa? Alguma coisa? Que mais? Que mais, trouxa? Deu... Que mais? Paga, trouxa? Deu 22. Rapaziada, acabei de achar aqui o paraíso das camisetas do Palmeiras. Todos os modelos de todas as épocas. Todos os patrocinadores antigos, ó. Até a CBF que patrocinava o Palmeiras aqui, meu parceiro. Brasil. Esquece, meu parceiro. Palmeiras tá estourado. Vamos ver aqui, Brasil. Tá a partir de quatro as camisas do Palmeiras aqui, meu amigo. Crefiz, ó. Símbolo dourado, destacando, diferenciado. Prevent Senior. Camiseta rara essa daqui, hein. Ó, essa daqui quando a Fiat patrocinava BMG, ó. Tá louco. Skill em idiomas. Tem que respeitar, meu parceiro. Essa aqui é original, hein. Confia. Original, moleque. Ó. Palestra Itália. Coisa linda, coisa bela. Escudo da NASA. E aqui do Brasil. Só tem do Palmeiras. Isso é Palmeiras, né. O dono da banca com certeza é Palmeiras, rapaziada. Mais do Palmeiras. Só original, mano. A Kia. Kia. Mais um aqui da Fiat. Rapaz, ó. Vários modelos, mano. Mais um aqui com a Pirelli. Uma Wexa. Tem até da Parmalat aqui, ó. Isso aqui é da Parmalat, ó. Segundo da Parmalat aqui. Coisa linda, hein, mano. Ave Maria. Rapaziada, cheguei aqui na banca aqui do parceiro, Michel. G7, me ajuda aqui, pai. Eu vim aqui pra gastar. Eu vim pra gastar na banca dele, certo? Já vim conversando com ele. Falei pra ele que eu vim hoje pra derrubar a banca dele. O que que eu vou levar aqui hoje? Jogos de Super Nintendo. O que que vai ter aqui, ó? Vamos lá, rapaziada. City Fighter 2. Final Fight. Donkey Kong. Caraca, esse X-Men aqui eu nem tinha visto, mano. Não? Não tinha visto. Ah, essa você conhece, pô. Jogão, hein, mano. Esse aqui é o Apocalipse, não é? É aquele que eu sinto. Porque aí você escolhe o personagem, aí você faz a sequência, né? Depois volta. Volta e faz com o outro. Com o outro, né? É muito linda essa label, né, mano? Dá um ligue. Muito top, ó. Rapaziada, olha que label linda, cara. Olha que label linda, velho. Posso te pagar no fixe depois? Coisa linda, rapaziada. Eu já vim negociando com ele no caminho, rapaziada. Derrubei a banquinha dele aqui. Jogão, hein? Comprei quatro, três consoles com ele. Isso aqui é o Yu Yu Hakujo. Yu Yu Hakujo. É de luta, né? É bom mesmo. Jogão bom, rapaziada. Quem não conhece, jogo bom, jogo legal. Coisa linda, coisa bela. E eu vou mostrar pra vocês aqui o que que eu fechei na banca do parceiro, mano. Novos aí pra Feira do Rolo hoje. A Feira do Rolo tá com, mano. Chicote tá estralando. Pra quem não sabe onde que é a feira. Praça 8 de dezembro em Guarulhos. Só por assim, no GPS que você bate aqui, encontra toda uma prisão e tira aquela selfie. Tamo junto, rapaziada. Vamos lá, rapaziada. De cara, de cara. Quando eu cheguei na banquinha do parceiro, eu já me apaixonei por esse controle aqui. Porque eu falei, mano, esse controle aqui, cara, de Playstation, dá conteúdo. Por que que dá conteúdo? Porque hoje em dia, galera, a real é essa. Quando eu venho pra Feira e compro console, eu não compro só pensando no que eu quero e se aquilo. Eu compro também pensando no conteúdo pro canal, né? No conteúdo pra vocês, mano. Então, eu achei interessante esse controle aqui da Sunsoft, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. SunStation Pad, tá vendo? Controle da Sunsoft e da Playstation, licenciado pela Playstation. Ele é um controle turbo, vocês estão vendo? E aí dá pra você programar ele, fazer umas firulas aqui e tal. E como eu curto jogar jogo de nave, eu me interessei por ele. Claro que eu vou pedir aquele descontão da NASA, né? Sem dúvida nenhuma. E aí pode ser que eu leve ele pra quê? Pra fazer um vídeo dele com vocês, pra gente programar ele, ver como é que funciona ele. Jogando um jogo de nave, jogando uma Aerofighter, sei lá. Playstation 2 branco. Top. Lindo, 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 né? Brancão. Controle branquinho também, galera. Ele vem aqui com esse jogo, o GTA San Andreas. Declomado, né, mano? Pratinho aqui que é o... É o modelo europeu, né? GTA. Coisa linda, coisa bela. Só tá com quebradinho aqui embaixo, tá vendo? Mas tá top. Esse GTA que tá lendo no Splay 2 é esse aqui? Não. Ou é paralelo? É paralelo. Eu gravei em casa. Tá. Produção própria. Você grava joguinho lá também, é? Ah, é. Isso é o bichão mesmo, hein? Você grava, filma, vende. Vende. Bicho é... Testa. Isso aí não vai funcionar, não. Esse videogame que o G7 pega aí é todo estourado por dentro. Olha aí, rapaziada. O Playstation 2zinho branco, ó. Bonitinho. Coisa linda, hein, mano? Esse aqui eu vou ter que levar, hein? Derrubei a feira do rolo. Esse aqui já vou levar também. Já vim negociando já pra levar esse daqui também, ó. O Playstation 2 branco. Ó. Fala aí, meu patrão. Já vai? Comprei aqui, ó. Aquele esquema lá. Bom, tamo junto. Então é nóis, rapaziada. Vou derrubar isso aqui também. Controlinho, ó. Controlinho branco. Original, caraca, esse controle tá muito bonito, velho. Dá um ligue, rapaziada. Tá com alguns detalhezinhos aqui, tá vendo? Mas no geral tá bem bonito, mano. Analógico bonito. Gostei, cara. Coisa linda, coisa bela. Aí eu levei esse aqui preto também, né? Padrãozinho. Controlinho paralelo. Eita, ele tava ligado. Ah, não. Não, não. Mais ou menos, ele tá ligado ainda. Tá ligado, né? Tá ligado, ó. Quer ver? Ah, ele tá ligado. Não, ele tá de boa. Vou desligar ele aqui porque eu tinha... É. Eu vi já que tava funcionando. Ele tava no... Tava no outro, né? Não, eu tô no G7 aqui. Funcionou do G7? Tomei fumo. Tomou fumo o G7? Rapaz, ó. Não vou mentir, ó. Quem não pegou, tá aqui. Mas você pagou quanto isso aqui? Isso aqui, 30. Mas você comprou aonde? Aqui na feira. Hoje? Não, não. Semana passada. Nossa, tá todo estourado, pô. Fiz a limpeza dele e fiz que nem que você fez lá no seu canal. Mas o meu deu bom, o seu não. Isso. Fiz a limpeza, fiz o mesmo procedimento que você pediu pra eu fazer. Fiz. Só que ele tá ligando. Isso aqui, mano? E não tá dando imagem. Provavelmente passou até mísseis de dinossauro aqui, meu parceiro. Isso aqui já era. Pode passar álcool nele. Quem é sincero, tá ele. É o Black Corpse, né? É o controle. O controlezinho, né? O controlezinho dele tá pro filezinho? É. Tá lá o seu... Não, tá bom, tá bom. Tá funcionando. Maravilhinho, né? Vou levar esse 64 também, rapaziada. É o Black Corpse. Nintendo 64. Coisa linda, hein? Hair. Flash Corpse, mano. A feira do rolo aqui tá avançada, hein? Os caras já testam na hora que é pra não ter conversa afiada, né não? Já testam pra... Já testam que é pra ver se é a brincadeira... A gente já volta a ferir, pô, cara. Olha aí, ó. Flash Corpse. Time to move. 64zinho. É de corrida que jogo é isso aí? Ah, de roupou, né? Ó. Ave Maria. Missão Falhetes. Eu não sei. Tá bom, pô. O importante é que tá lendo, né? Ó, e o resto tá funcionando também, tá? Tá. Então, beleza. O Play 2? Testa aí. Custa nada, né? Aproveitar. Posso usar o cabo aqui? Pode, pode usar esses dois aí. O cabo é o de menos. O importante é o console, né? Ó. Ó o diabo. Bota o CDzinho aí. Taca fogo. Se chegar em casa, eu texto direito, faço vídeo de teste lá, rapaziada. O pessoal gosta do vídeo de teste, né? Você acompanha lá também, né? De vez em quando. Dá uma olhadinha lá, né? Sempre assistindo. Sempre assistindo. Deixando aquele likezão pra tacar fogo, né? Tem que deixar um like, pô. Você grava jogo, é? Eu gravo. Isso é desenrolado, hein? Eu gravo uns lá também, mas... Não, não. Pode ser isso aí mesmo. Eu gravo uns paralelão lá. Tem hora que lê, tem hora que não lê, rapaziada. Tem alguns jogos aqui também de... De Mega, ó. Esse aqui é bom, hein? Esse jogo é bom, cara. Decap Attack. Se você nunca jogou, recomenda, hein? De Mega Drive. Esse aqui também é bom. Dificinho, hein? É um pouco dificinho. Não sei se eu que sou ruim, mas é dificinho, ó. Batman e Robin. Jogo legal. Mas é isso. Vamos ver. Deixa ele ligar o Play 2 lá, ó. Tá caro fogo no Play 2? Tá com a febre do rato. Hoje desligaram aí, a luz. Ah, não. Desligou, não tá aceso ainda aí, né? Então é isso, rapaziada. Fechou ali, vou levar lá o controle, tá? O Play 2 branco, o Play 2 preto. E o 64, tá? Levei o kitzinho por mil reais, tudo. Dois Play 2, o 64 e o controle um lá, tá? Vou levar tudo esses aí da banca. Um k. Vamos continuar andando aí, ver se a gente acha mais alguma coisinha pra tacar fogo. Bora aqui, bora. E aí, depois eu faço... Se eu quero dizer a imagem, se eu tô com o cabo do 64 ligado. Ah, se tá com o cabo errado, pô. Aí não vai dar a imagem mesmo, não. Caramba, por que que não tá dando imagem, velho? Com o cabo errado, não vai dar a imagem mesmo, não. Não, é o cabo do Play desligado. Agora vai ligar o do... Aí... Aí não vai dar a imagem. Eu falei, cara, o controle tava funcionando direito. Agora vai, ó. Tá bonitão, hein? Aí me quebra. Saiu o famoso branco, né? É. Apertou? Aí me quebra, se não... Aí deu tela agora, rapaz, velho. Mas é isso. Chegar em casa, a gente faz o vídeo dos testes depois com vocês, beleza? Aqui é só pra gente ver se vai ligar ou se vai pegar fogo. E esse é o paralelo, tá? Não é nem o original. É, né? Esse aqui é o paralelo, né? É o paralelo. Tá liso mesmo. Botou, já apareceu o Playstation 2 na tela. Ave Maria. Coisa linda, coisa bela. Estoura. Tá aqui fogo na Feira do Rolo. Tá boa. Deixei um corfo. Pessoal, esse foi o Sábado da Feira de hoje. Falar pra vocês, hein? Tacamos fogo em tudo, meu parceiro. Caçadinha diferenciada hoje. Compramos bastante coisinha. E o próximo vídeo a gente vem com os testes, beleza, galera? Olha, Playstation 2 preto, tá? Esse aqui é o Play 2zinho pretinho. Veio com alguns jogos aqui, ó. Media paralelinha. Controlinho. Caba V. Completinho, mano. Play 2zinho preto aí da NASA. Top demais. Coisa linda, coisa bela. Peguei mais esse Nintendo 64 aqui, galera, ó. Vou tentar tirar aqui que eu tô com uma mãozinha só. Na febre do rato. E tá aí, ó. Controle lindo, amarelo, né, cara? Acho bem bonito esse controle amarelo. O analógico tá, ó. Tá top. Veio com esse cartuchinho aqui que é do Blosh Corpse. E aqui tá o console, galera. Coisa linda, coisa bela. Sai, febre do rato. E aqui tá o game, galera, ó. Lembrando, galera, próximo vídeo aí a gente vai testar tudo, tá? Vai testar tudo aí no próximo vídeo. E aqui é a cereja do bolo, né, mano? Antes da cereja do bolo tem esse controle aqui também, ó. Eu vou trazer um vídeo especial pra vocês só dele, tá? Pra gente testar e ver como que ele funciona. Eu comprei ele pra jogar jogo de nave, né? E aí eu gosto de jogar jogo de nave com controle turbo, né? Que você não precisa ficar apertando o botão que nem um doido. Só segurar, coloca o turbo e ser feliz, né? E eu vou trazer um vídeo especial desse controle aqui. A gente testando ele em algum jogo no Playstation aí pra ver se é coisa linda, coisa bela mesmo, qual é que é, tá? E aqui é a cereja do bolo, galera. Grante Alto 5. Ô, Grante Alto 5, ó. Grante Alto San Andreas. Grante Alto Embaçada. O inglês do Drops aqui é diferenciado, my brother. E aqui o Playstation branco, mano. Lindão, galera. Você tá maluco. Ainda tá com Grante Alto paralelo ali dentro, ó. Top demais. Coisa linda, coisa bela. Branquinho. Mano, console maravilhoso. Próximo vídeo a gente já testa ele também. E aqui o controle dele, galera, ó. Controle também, branquinho. Memo Nipe. Fechando aí, ó. Coisa linda, tá? O que que veio mais aqui? Acho que aqui tá os cabos dele, né? Deixa eu ver. É, e aqui os cabos, galera, ó. Cabo A V, tá? Cabo de força e tudo aqui dos games, beleza? Ó, então, deixa o likezão pra fortalecer aí, galera. Lembrando, no próximo vídeo a gente faz os testes. Se inscreva no canal se você for novo por aqui. Bora que bora. Chama que chama. Cola que cola. Drops Games. Bora tacar fogo em tudo, my brother. Ave Maria do Piseiro.